E ao lado de ministros do governador do Piauí, Wellington Dias, e do prefeito de Teresina, Firmino Filho, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre a economia no país e apontou a capacidade do Brasil de superar dificuldades com ações integradas. Quando nós todos agimos em conjunto, o governo federal, o governo municipal e o governo estadual, desculpa, prefeito, e o governo municipal, nós somos capazes de transformar o país. É claro que o Brasil hoje passa por dificuldades, mas são dificuldades que nós superamos, porque nós somos capazes de superar. O Brasil tem uma imensa força, primeiro, porque nós somos a sétima economia do mundo, segundo, porque nós temos condições, nós temos uma agricultura forte, nós temos uma indústria forte. E nos últimos 13 anos, nós mudamos bastante, bastante o Brasil.